Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou mentir Malandro era inevitável, eu não me envolver Ela é inacreditável, você tinha que ver Cê liga essa pretinha toda em periquitadinha Meio modeletezinha na pegada francês Tem a simplicidade que é difícil se ver E a sagacidade que é difícil se ter É de falar baixinho, gosta de calor, carinho Enquanto vai tomar um vinho pra brindar de sante A gente se combina, a gente tem tudo a ver Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer Havia conhecido através de um conhecido Ela é prima de um amigo que eu trombei num rolê Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou mentir Fiquei envolvido E ela tinha uma mania de caçar assunto Dizia que amor, ciúme era um conjunto Pedia pra eu valorizar as crises de ciúme dela Porque se o ciúme dela sumisse O amor também sumia junto e curtia Nutella, revista, novela, sambista Portela, a pista, favela, mó sinistra Ela, prazista e bela, lia Sérgio Vaz Era fã de Mandela Vai pensando que ela é fácil, rapaz Ela não é daquelas mina, tanto fez, tanto faz Não cabina aquela rima de alguns anos atrás Não combina com as mulheres vulgares Uma noite e nada mais Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito louco Fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou Mentir Fiquei Envolvidão Não vou Mentir Fiquei Envolvidão E ela quer E ela quer E ela quer E ela quer Fiquei Envolvidão